Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Viva! Viva o Robert! 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 Ele também! Viva! Um mês! Eu quero agradecer a nossa amiga Jose, que doou esse bolo aqui pro Robert Nós já somos cliente dela, costuma fazer o bolo que nós comemoramos lá na casa da avó E ela doou esse bolo aqui de um mês pro Robert Porque sabe que nós vamos comprar outro bolo mais pra frente né Então se vocês precisarem de bolo de aniversário, vocês já sabem Só procurar a nossa amiga Jose, o telefone tá aí na tela pra vocês aí Faz os melhores bolos mais gostosos e confeitados aqui em Tocantinópolis com a nossa amiga Jose viu E tinha muita gente perguntando pra mim aí sobre as roupinhas do neném Que nós sempre postamos as fotos com a roupinha do neném E eu vou dizer uma coisa pra vocês, foram comprados no Mercado Livre viu Que estavam me perguntando qual era a loja Aí eu tô explicando que foi no Mercado Livre Eu não consegui encontrar as que nós queríamos Mas com certeza daqui a um dia vocês devem ter delas aí pra vender também E se quiser doar pra nós tirar a foto aqui, nós estamos à disposição E aí